Dianabol, conhecido cientificamente como metandrostenolona. É um esteroide da família da testosterona, dos 17 alfa-alquilados, da classe 2 que se liga fracamente ao receptor androgênico, com pouca afinidade à globulina similar ao glucagon, o SHBG. É um dos mais poderosos esteroides anabolizantes para ganhos de massa muscular e força. Os estudos mostram uma relação anabólica androgênica em torno de 90 para 40, então com mais efeitos de ganho de músculo em relação aos efeitos colaterais. Por ser um derivado direto da testosterona, pode sofrer aromatização pela conversão em metilestradiol. Efeitos colaterais como pressão alta, retenção de líquido e ginecomastia são muito comuns com essa droga, além dos clássicos efeitos androgênicos, como acne, queda de cabelo e também a sobrecarga no fígado, chamada de hepatotoxicidade, causada por todos os esteroides do grupo 17 alfa-alquilados. É um excelente anticatabólico, inibindo em até 70% o cortisol, mesmo em doses baixas, como 10 a 30 miligramas por dia. O dianabol é geralmente usado por aproximadamente 4 semanas, em ciclos visando ganho de volume muscular. E por ser uma droga de meia-vida curta, com uma meia-vida aproximada de 4 a 6 horas, a sua administração deve ser bem distribuída ao longo do dia, tomando cada dose a cada 4, 6 horas, por exemplo, sendo as doses mais eficientes, na média de 50 miligramas por dia. Por seus efeitos virilisantes, mesmo em doses baixas, como 10 miligramas por dia, não é uma boa escolha para ser usada por mulheres. Fica esse resumão maravilha para vocês sobre o dianabol. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe seu like, compartilhe o conhecimento, enviando esse vídeo para outras pessoas e se inscreva no canal. Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês e aproveitem todos os outros vídeos disponíveis aqui, de uma forma onde é um conhecimento embasado em artigos científicos e também trazendo muito da minha prática do dia a dia. Meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista, foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês e até a próxima! Valeu!